Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Suzane Serqueira, sou do blog Indica Não Indica e hoje eu te convido para bater um papo super bacana sobre cronograma capilar, tratamentos e porosidade. 2017 e vocês acreditam que ainda tem gente que nunca ouviu falar em cronograma capilar? Sério, e isso é muito preocupante. Não que seja uma ordem você seguir cronograma capilar, mas que ajuda a salvar o cabelo? Ah meu bem, isso ajuda e muito. Até porque, além de serenezada, eu sigo low pull e de quebra ainda sigo cronograma capilar. É muita coisa para um cabelo só, mas ele agradece, é só fazer direitinho. Ok? Chega de desabafo, chega de falar de mim porque o papo é com você. O cronograma capilar consiste em uma rotina de cuidados, aonde você vai determinar dias e etapas para cuidar do seu cabelo. Etapas, dias, tabela? O que você tá falando, Suzane? Piga sua louca. Calma, fica calma. A tabela você vai organizar com as etapas. Quais etapas? O que realmente o seu cabelo precisa. Calma, mas eu não tô falando de progressiva, botox e ENE. Não, eu tô falando de hidratação, nutrição e reconstrução. Ou seja, três vezes por semana ou duas vezes por semana, você vai decidir. Você mesmo, isso, você que tá assistindo esse vídeo, vai organizar o seu cronograma capilar, colocando nessa tabela as etapas. Bom, o seu cabelo precisa de hidratação, mas o que eu consigo enxergar? Como eu vou verificar isso? Para saber se o seu cabelo precisa de hidratação, você precisa ver como que está o estado dele. Ele tá pouco macio? Ele tá ressecado? Ele tá sem brilho? Precisando de uma aguinha a mais nos fios? Então, o seu cabelo, amor, precisa de hidratação. Ai, cara. Agora, se o seu cabelo estiver sem balanço, cheio de frizz, lançando frevo na sua cabeça, sem volume, totalmente cansado, então o seu cabelo precisa de nutrição. Agora, se o seu cabelo já tá no SAMU, indo pra UTI, minha filha, eu sinto te dizer que ele precisa de reconstrução. Ou seja, se ele estiver quebrando, com queda, querendo ficar poroso, ou você passou por algum procedimento químico e o seu cabelo simplesmente ficou elástico, ou você fez uma descoloração e o seu cabelo emborrachou, você também vai precisar de reconstrução. Ótimo! Identificamos o que é hidratação, nutrição e reconstrução e quando eu preciso usar essas etapas. Agora, você precisa saber o que se deve usar caso o seu cabelo necessite de hidratação, ou de nutrição, ou de reconstrução. Vamos lá! Se você tiver na sua casa uma máscara igual a essa, da Cline Hair, você vai olhar na composição, aqui, o que ela contém. Por isso que eu sempre digo, leia rótulo, leia a composição, principalmente a composição, porque é ela que vai determinar se a máscara é indicada para hidratação, para nutrição e para reconstrução, certo? Você olhou lá na máscara, encontrou extratos de plantas, encontrou mel, cana de açúcar, leite, água de coco, vitamina, depantenol, então você vai saber que aquela máscara é indicada para a etapa de hidratação, tá certo? Agora, nutrição. Se você verificou lá na composição da máscara, que ela contém óleos vegetais, que ela contém manteiga e até ceramidas, então você vai saber que aquela máscara é indicada para nutrição. Mas atenção, tome muito cuidado com a palavra mineral óleo. Inclusive, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link de um outro vídeo que eu fiz referente a Lopu, aonde eu destaco também na descrição dele, os petrolatos. Pois bem, mineral óleo também é um petrolato, não vai pensando que só porque ele tem óleo, ele também é indicado para nutrição. Não faça isso, viu colega? Por favor, presta atenção. O que é umectação? Eu não vou me estender muito referente a esse assunto, mas eu também vou colocar na descrição do vídeo, dois links de duas blogueiras que eu particularmente amo e que são minhas amigas, que é a Rerobadê e a Lelizar, aonde uma ensina como fazer umectação, o melhor jeito, e a outra explica a história da umectação, que já é uma tradição milenar vinda das indianas, muito bacana. Mas, só abrindo parênteses, a umectação consiste em um procedimento ao qual você usa óleo vegetal, seja de amêndoas, coco, rícino, para dar um banho literalmente de óleo no seu cabelo. Mas calma, de uma maneira muito suave, esse momento deve ser muito importante na sua vida, porque você vai estar dando um trato, um amor, um carinho no seu cabelo e isso ajuda muito, principalmente no crescimento, viu? Portanto, você vai fazer uma terapia capilar praticamente com esse óleo vegetal e você também pode usar o azeite extra virgem. Mas, atenção também, não é qualquer azeite extra virgem, não. Ele tem que conter acidez de 0,3 até 0,5, tá certo? E, por favor, muito cuidado com esses óleos meramente modificados, tipo óleo maria e por aí vai. Sabe aquele que você usa na pizzaria para comer aquela pizza portuguesa? É desse mesmo que eu tô falando. E agora, reconstrução. E o que você precisa para saber se aquela máscara indicada para a etapa de reconstrução é muito simples. Além da queratina, você vai observar se tem aminoácidos como valina, vizina, ferina, peorina, cisteína, carboxisteína, alimina, colágeno, proteína hidralizada do leite e... Por aqui eu paro, porque senão eu fico até amanhã, porque creme para reconstrução, meu amor, tem um monte. E composição voltadas para reconstrução também. Ótimo! Agora, eu vou dar uma dica também para vocês. Se caso vocês não tiverem uma máscara para cada etapa e tiverem apenas o Yamasterol querido ou um creme, alguma máscara de hidratação, não tem problema. Por quê? Porque como tudo nessa vida tem jeito, vocês podem estar utilizando as coisinhas caseiras da mamãe. Bom, agora que você já sabe o que é o cronograma capilar, para que serve o cronograma capilar, eu vou te ajudar a organizar a sua tabela. Graças a Deus, ao Google, aos blogs da vida, às blogueiras e por aí vai, existem milhares, centenas, muitas tabelas simulando o cronograma capilar, até mesmo aplicativos que você baixa no Google Play, que te ajudam a montar o seu cronograma capilar, lógico, de acordo com a necessidade do seu cabelo, o que o seu cabelo na real precisa. Mas enfim, voltando para essas tabelas, eu, particularmente, acabei criando a minha, mas usando como base a tabela principal, a mais usada, que inclusive eu também vou colocar aqui para que vocês possam ver qual o modelo que eu estou falando. Depois de você identificar o que o seu cabelo precisa, você vai montar essa tabela. Mas calma, se você verificar que o seu cabelo precisa só de hidratação, você não vai montar uma tabela focada só em hidratação. Na verdade, você vai carregar um pouco mais na etapa de hidratação, unindo com nutrição e reconstrução, tá certo? Agora você vai criar a tabela que você já viu como que faz. Ótimo! Agora, depende de você escolher quantos dias da semana você quer começar. Eu, Suzane, faço três vezes na semana, ou seja, segunda, quarta e sexta, e descanso no final de semana. Agora, se o meu cabelo tiver suado, se eu tiver aplicado o Enem, ou ter acontecido alguma porcaria com ele, algum imprevisto, eu vou acabar lavando o cabelo no final de semana. Mas isso não tem problema, tá certo? Mas o ideal é que você dê pelo menos uma pausa de 24 horas, tá certo? Bom, agora eu também vou te ensinar como descobrir, como ver a real situação do seu cabelo. Já ouviu falar em teste de porosidade? Não? E por hora, eu já vou explicando. Você vai lavar o seu cabelo, o cabelo deve estar limpo, sem finalizador, sem nada. E com o fio úmido, a seco, você vai pegar um copo com água, vai encher, de preferência um copo de vidro, você vai pegar um fio do seu cabelo, às vezes a gente passando a mão, já consegue tirar esse fio, e você vai afundar esse fio no copo. E vai prestar atenção no que vai acontecer com ele. Se ele afundar, o seu cabelo necessita de reconstrução. Se ele ficar meio termo, submerso, querendo afundar ou não, o seu cabelo precisa de nutrição. Agora, se ele só boiar e pronto, o seu cabelo precisa de hidratação, tá certo? Bom, agora eu vou falar sobre porosidade. Já que eu falei do teste de porosidade, eu vou falar um pouquinho sobre porosidade. Vocês devem ter notado que, na reconstrução, eu não mencionei o vinagre de maçã, que, por sinal, é muito usado pelas meninas que seguem cronograma capilar, que gostam de receitas caseiras. Mas, assim, eu vou explicar um pouquinho pra vocês qual a real função do vinagre de maçã. Inclusive, eu tô aqui com o que eu mais uso. É esse aqui. Toscano, patrocina nós! Gente, vocês podem estar utilizando qualquer vinagre de maçã, desde que ele tenha acidez 4,0, tá certo? Se passar disso, não vai poder. Vocês devem estar se perguntando, em que momento eu posso estar usando o vinagre de maçã? Se o seu cabelo estiver realmente poroso, você pode usar. Se você precisa selar a cutícula, necessitar de selar a cutícula, após cada processo químico, você pode utilizar. Se você quiser simplesmente estabilizar o pH natural do seu cabelo, que gira em torno de 6, de 5 a 0,7, você também pode usar. Até porque o pH, ele acaba dando essa desregulada por conta de muitas coisas que a gente acaba fazendo no cabelo sem pretensão alguma. Então, eu vou explicar mais ou menos como funciona a porosidade. Você passou por algum processo químico, ou descoloriu o cabelo, ou simplesmente tingiu. E o que aconteceu? Você sentiu o seu cabelo ficar com um aspecto estranho, ressecado, as pontas ficaram com uma aparência de pernas de aranha, uma coisa horrível. O seu cabelo ganhou a porosidade e você nem sabia. Outra dica, como notar que o seu cabelo está poroso? Você fez uma hidratação ontem e ao acordar, você sentiu o seu cabelo com um aspecto fofo, como se nada tivesse acontecido. Isso é um indício de porosidade também. E é aí que entra o vinagre de maçã. Gente, sempre, depois de qualquer processo químico, o cabelo necessita selar a cutícula. Se a cutícula estiver aberta, nada do que você fizer vai adiantar. Acredite. Até mesmo se você tentar trocar a cor do seu cabelo, ou fazer com que a tinta que você esteja passando possa pegar bem. Não vai. Por quê? Porque o cabelo está poroso. Enquanto essa cutícula capilar não estiver selada por completo, nenhum tratamento vai entrar, nenhum tratamento vai penetrar no fio e a tinta muito menos. Tá certo? Então, tá com o cabelo poroso? Você pode adicionar algumas colheres de plástico na sua máscara de hidratação. Pode aplicar no cabelo, pausa, e depois só enxaguar. Você também pode adicionar algumas gotas no condicionador e pode estar utilizando a cada 10 dias. Ou também você pode estar fazendo o último enxágue do seu cabelo com um pouquinho de água e vinagre de maçã dentro de um borrifador. Olha que fácil! E como vocês devem saber, o vinagre de maçã, ele tem essa função acidificante. É como se fosse um tratamento shampoo, máscara e condicionador. O shampoo, ele vai abrir a cutícula para que o cabelo possa receber o tratamento da máscara. E o condicionador, ele vai selar todo o tratamento. Assim vai ser o acidificante que você escolher ou se não, o vinagre de maçã que você usar. E como nós falamos também de cronograma capilar, eu quero indicar para vocês alguns produtinhos baratos e alguns tops que servem tanto na etapa de hidratação, nutrição e reconstrução e também produtos para selar a cutícula capilar. Só abrindo um parênteses, se você tem o hábito de usar química de qualquer espécie, no dia que você for fazer o cronograma capilar, na semana que você for fazer o uso dessa química, carrega no tratamento. Lembra, antes, durante e depois, sempre. Um cabelo bem tratado, a química, qualquer química em espécie, vai reagir bem. Essa dica é para você inesada, para você que usa progressiva, para você que tem um cabelo natural, enfim, presta atenção. E agora, vamos aos produtos. Máscara de hidratação top. Essa daqui, eu indico de olhos fechados. A Milagre da Soft Hair. Gente, eu gosto dela bastante. Ela desmaia, os meus fios totalmente. Tem resenha dela, não indica, lá no Facebook, tá bom? Super recomendo. Eu paguei R$25,00 nela. É um pouco cara, mas, vale a pena. Agora, uma máscara de hidratação super barato, e que também vale a pena. Clean Hair. Olha que bacana. tratamento profissional. Essa máscara, inclusive, eu ganhei no sorteio do encontrinho das minhas enesadas maravilhosas Marina Comate e Rerobade lá no Shopping Tatuaté. Super recomendo. E logo, logo vai ter resenha. Agora, eu vou dar a sugestão de máscaras que servem para a nutrição. Essa daqui é a minha favorita. Maionese da Scala. Ela também eu ganhei no sorteio das minhas enesadas. Rerobadei Marina Comate lá no Shopping Tatuaté. E eu amo essa maionese. E ela serve para nutrição. Agora, uma nutrição top é a máscara Real Me da Tunate. Ela é muito bacana. Ela tem colágeno vegetal. E ela também tem muitos olhos. Ela, eu paguei R$25,00 também. O preço da maionese da Scala, no caso, foi sorteio. mas eu já encontrei por R$4,50, R$5,80. Super barato. Ah, e da Clean Hair voltando, eu já vi por R$12,00, R$9,90. Depende muito da revendedora. E por fim, as máscaras de reconstrução. Uma baratinha, super recomendo. é a Monange reconstrutor. Ela tem aminoácidos maravilhosa. O cheiro é incrível. Eu paguei nessa R$6,80. E uma máscara top de reconstrução tinha que ser ela. Drummond Cream da Lola. Ela é a base de aminoácidos e a senhora queratina. Ela, eu paguei R$25,00. São 150 gramas, mas ela rende horrores. Eu comprei no ano passado e eu ainda tenho. E tá aqui. Essa é a minha dica. Ah, e também eu quero mostrar pra vocês o meu acidificante da Lola. Também tem resenha lá no Indica, no Facebook, tá bom? Ele sim é um acidificante reconstrutor. Ele serve pra estabilizar também o pH, selar a cutícula dos fios. Ele já foi um pouco mais caro. Eu aproveitei o Black Friday no ano passado e de R$59,90 eu paguei R$30,00. E eu creio que já tenha saído de linha, infelizmente. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, desse informativo um pouco longo, me desculpem, mas falar de cronograma capilar e de porosidade não tem como. A gente tem que se estender, até porque é para o bem dos nossos fios, né? Pra você que assistiu até final, um beijo no seu coração, fiquem com Deus, muito obrigada e não se esqueçam que tem Indica no Facebook também, facebook.com barra Indica não indica, vocês me encontram também no Instagram, como su.indica ou não indica e para variar, nós estamos aqui no YouTube também, graças a Deus e não esqueçam de ativar as notificações para receberem os vídeos toda vez que a Sussu postar aqui, tá certo? Um beijo no seu coração, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!